Com a chegada do Alexandre Matos, começam a ser especulados no Vasco grandes jogadores. E um desses grandes jogadores é o Gustavo Scarpa. De acordo com o blog do Cosmo Rimoli lá do R7, o Alexandre Matos tenta convencer o Gustavo Scarpa a acertar com o Vasco para ressaltar que o Matos quer uma primeira contratação de impacto em São Januário. O Gustavo Scarpa está sendo bastante disputado por vários clubes aqui no Brasil. Entre eles estão o Bahia, o Internacional, o Atlético Mineiro, o Fluminense e vários outros clubes. Demonstram um certo interesse em contratar esse jogador. O jogador está atualmente emprestado pelo Nottingham Forest ao Olympiakos da Grécia. Está com 29 anos e viveu seu auge com a camisa do Palmeiras. Porém, na Europa ele não se saiu bem. Nessa atual temporada o jogador vem atuando pouco com a camisa do clube grego. Foram apenas 7 partidas no Campeonato Grego e 4 jogos atuando na Liga Europa. Nenhum golzinho marcado e nenhuma assistência dada. No ano passado pelo Nottingham Forest ele jogou 10 partidas, não fez nenhum golzinho e também não deu nenhuma assistência. Mas os números do jogador no Palmeiras em 2022 foram muito bons. O jogador fez 59 jogos com a camisa do Palmeiras, fez 13 gols e deu 16 assistências. Ou seja, aqui no Brasil o Scarpa é rei. Porém, o jogador ainda não decidiu a sua vida. As informações que a gente tem é de que realmente o Alexandre Matos está tentando convencer o jogador de ser atleta do Vasco. Isso é um fator determinante em prol do Vasco, já que o Alexandre Matos levou o Gustavo Scarpa para o Palmeiras. Tirou do Fluminense e colocou no Palmeiras lá no ano de 2018. E pode ser que tenhamos de novo essa dupla trabalhando juntos no Vasco. Um fato negativo nessa possível contratação é a vontade do Gustavo Scarpa, que já deu declarações que pretende seguir no futebol do exterior. Ou até mesmo continuar jogando na Europa. Acho que agora o mercado europeu vai ficar bem complicado com o Gustavo Scarpa. Já é o segundo clube dele lá na Europa que ele não tem sucesso. Deixem nos comentários se você gostaria de ver o Scarpa vestindo a camisa do Vasco. De acordo com as informações do portal R7, o Alexandre Matos tenta convencer o jogador a acertar com o Vasco. Para ser a grande contratação de impacto num primeiro momento com a chegada do Alexandre Matos.